Olá, hoje temos recado para todos os segurados do regime próprio de previdência social do município. Este ano, a JF Prev está realizando uma eleição eletrônica para a eleição de novos membros para o Conselho Fiscal. Serão eleitos dois membros titulares e mais quatro suplentes para complementar o mandato atual. São eleitores todos os servidores ativos, os aposentados e os pensionistas municipais. A votação online da eleição eletrônica para o Conselho Fiscal terá início às 8 horas do dia 25 e terminará às 14 horas do dia 29 de setembro. A lista com os nomes e os números dos candidatos e o tutorial de votação em formato PDF estão acessíveis para consulta na página jfprev.pjf.mg.gov.br. Para acessar a urna virtual, basta acessar a página eleiçãojfprev.pjf.mg.gov.br, digitar seu CPF e colocar a sua senha Eu Sou a Prefeitura. Em seguida, clicar no botão Acessar. Na urna virtual, digite o número do candidato ou candidato de sua escolha. Se as informações estiverem corretas, é só apertar a tecla Confirma. Se não aparecer as informações corretas, aperte a tecla Corrige, digite o número correto e aperte a tecla verde Confirma. Para votar em branco, aperte a tecla Branco. Fique atento! Se você digitar um número de candidato ou candidata inexistente e apertar a tecla verde Confirma, o seu voto será nulo. Os eleitores que possuem duplo vínculo funcional votarão uma única vez. Seu voto é fundamental para garantir o máximo de eficiência e transparência na prática previdenciária. Participe!